Essa é a Alice Aurora. Ela tem um meizinho de vida, filha da lua no Oliveira, e elas estão praticando higiene natural. Notem que esse vídeo dura apenas um minuto e em menos tempo do que isso a Alice se concentra e manda ver no cocôzinho. O cocô de recém-nascido é amarelinho, espumoso, mas ele exige um posicionamento adequado e uma liberdade adequada também pra poder sair. Quando isso não acontece, que o seu bebê fica chorando, resmungando, desconfortável, apresentando sinais como cólica, brigando com o peito, acordando o tempo todo. E você não sabe muito bem como resolver. Então, tá aqui uma solução gratuita e que funciona.